Sejam todos bem-vindos! O vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aonde eu guardo meus artesanatos, alguns dos meus artesanatos. Eu não tenho muito espaço, é no meu quarto, mas eu vou mostrar pra vocês, tudo bem? Aqui é um corredor, nessa parede eu tenho esse quadrinho, é a Torre Eiffel, na França. Continuando, eu tenho meu banheirinho, que eu já coloquei um enfeite de Natal aqui. E do meu lado esquerdo, eu tenho também aqui essa porta, é a porta do quarto da minha filha, onde eu já coloquei um enfeite de Natal também. Continuando em frente, olha aqui, pessoal, essa belezura, é um crochê, é o espelho dos sonhos, só poderia estar na minha porta, né, pessoal? Então, vamos entrar, sejam todos bem-vindos! Ah, esqueci de mostrar! Aqui no chão, eu tenho a gatinha Nina, que é o peso de porta. Continuando, vamos entrar. Aqui, olha, na minha porta, eu tenho aqui essas coisinhas de pendurada, meu chapéu, minhas bolsinhas, e esse esteto aqui, que vocês sabem, eu sou técnica de enfermagem, e eu tenho meu aparelho de pressão. Então, de vez em quando a gente usa. Aqui, eu tenho o meu ventilador, minha cadeira, onde eu gosto de sentar pra estar fazendo leitura, quando a dona Nina não está, né? Essa mantinha eu ganhei do meu irmão, ele trouxe da Alemanha, quando ele esteve lá. Esse quadro, a minha filha, quando ela fez 30 anos, tá? Ela está linda, agora o cabelo dela já não é mais assim, ela não faz mais chapinha. Está natural o cabelo. Aqui eu tenho a minha mesa, em cima dessa mesa, eu tenho esse livro, que eu estou fazendo a leitura, Dom Casmurro, para as artesãs. Meu abajur, embaixo eu tenho a impressora, meu notebook. Ah, aqui também tem o meu aquecedorzinho, que em São Paulo faz bastante frio. Nessa parede, pessoal, eu tenho esse quadro, esse quadro eu ganhei de um aluno no terceiro ano do EJA. No final do ano, ele me presenteou com esse quadro, então eu tenho bastante carinho por esse quadro, apesar de ser lindo. Aqui é a minha cama, eu fiz questão de colocar esse lençol, pessoal, porque fui eu que fiz, essas foram e eu fiz em pet work, a almofada também, foi feita, tem um vídeo aí no canal, ponto pipoquinha. Aqui o detalhe, né, do barrado do lençol em pet work, o meu tapetinho, adoro esse tapete que fiz em crochê, adoro ele, ele está bem velhinho já, eu lavo e coloco, lavo e coloco, ele está sempre aqui no chão. Continuando aqui, né, olha aqui, pessoal, a caminha da bonita está aqui, ó, mas pouco ela vem aqui, ela dorme com a gente, ou então, aonde a gente está, ela está junto. Essa bola aqui foi um show da Sandy e Júnior que minha filha foi e ela ganhou essa bola. Aqui, pessoal, tem o meu guarda-roupinha, em cima dele eu tenho a minha máquina de costura, tenho algumas bolsas, tenho um ferro que eu pouco uso. Hoje eu não vou mostrar meu guarda-roupa, não, está super lotado, não está bem organizado, uma outra hora eu mostro para vocês. Aqui é a minha cortina, né, bem simplesinha. Aqui, continuando, aqui que eu guardo, pessoal, nesse móvel aqui. Então, aqui eu tenho umas coisinhas, meus perfumes, né, meus perfumes estão aqui. E aqui eu guardo, tenho pouca coisa, porque eu fiz muita coisa, isso aqui são, são, ainda aqui está cheio, tem alguns que eu já tirei, usei um pouquinho, mas a maioria aqui está cheio. Essa bonequinha aqui, não fui eu que fiz, minha filha ganhou essa bonequinha e está aqui no meu quarto. Essa daqui fui eu que fiz, é a Tilda, em Petwork, está velhinha, ela está aqui também, né. Então, aqui que fica os meus artesanatos, pessoal. Aqui essa caixa de maquiagem, aqui minha caixinha de costura, meu ferrinho de Petwork, minhas coisinhas de Petwork, aqui são alguns documentos e aqui são as sobras que eu tenho, pessoal. Aqui são minha mala de viagem e aqui está meu material que eu vou fazer a minha feira. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por hoje, se eu tiver condições, eu vou gravar um vídeo melhor, porque os meus vídeos estão cortando, eu queria mostrar todas as peças que eu tenho aqui, mas acho que não vai ser possível. Então, beijos e luz a todos vocês, não se esqueça de curtir o meu canal, deixar joinha e compartilhar com seus amigos, tá bom? Ah, deixa eu ver, se não cortar, esse quadro aqui, pessoal, o meu irmão trouxe de Londres para mim, olha que lindo. E eu mandei, né, colocar a moldura nele. Meu irmão já quis pegar de volta, mas eu não dei, não. Então, é isso, pessoal. E espero que vocês tenham gostado, apesar de eu falar um pouquinho rápido, é porque eu estou com dificuldade de estar gravando, tá? Olha, aqui, hoje, pela primeira vez, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, eu consegui fazer uma peça num dia. Ontem, eu fiz essa, essa, como é que fala? Essa passadeira de cozinha, olha como ela ficou linda. Não é mesmo? Consegui fazer em um dia, pessoal. Pela primeira vez, eu consegui fazer uma peça num dia. Então, é isso, pessoal. Esse é o meu cantinho, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? De uma outra vez, uma próxima vez, eu vou mostrar mais com detalhe, tá? E aqui que fica minhas coisinhas, olha aí, olha. Tem pouquinho, esse ano não vou comprar mais. Eu acho que o que eu comprei é suficiente, já fiz muita coisa. Então, sexta-feira sem ser essa, a outra sexta-feira eu vou fazer a minha feira, né? Vou estar gravando lá, para vocês verem, tá? Então, esse é o meu cantinho, essa caixinha aqui é a minha caixinha de costura. Olha meu ferrinho de patchwork. Eu não estou quase costurando, porque eu não tenho muito espaço. Então, cada vez que eu vou costurar, gente, é uma bagunça, sabe? A casa vira uma balé, né? Então, eu estou fazendo mais, tão mais que o crochê, que o crochê não ocupa espaço, né? Então, é isso. Beijos e luz a todos vocês. Compartilhe, deixe o seu joinha para me ajudar no meu canal, tudo bem? Essa mocinha aqui é minha companheira, gente. Aonde eu estou, ela está junto comigo. Está dormindo. Então, é isso. Fiquem com Deus, tá? Desculpa aí se eu falei um pouco corrido, mas eu estava com medo de cortar novamente, que eu não estava conseguindo gravar, pessoal. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho para vocês verem. Olha, está velhinho o meu lençol. Mas eu procuro fazer as coisas, viu, pessoal? Se vocês se interessarem, uma hora eu posso gravar em um passo a passo para vocês, tá? Então, beijos e luz a todos vocês. Compartilhem. Então, beijos e luz a todos vocês.